Antes de dar início a nossa conversa, eu gostaria de agradecer a professora doutora Sandra Mara e a mestre Juliana de Oliveira Cruz por aceitarem o convite para este papo e por tudo que representam como mulheres e cientistas. Obrigada. Essa semana, no dia 9 de agosto, foi celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E, nesse sentido, nós resolvemos convidá-las para falar um pouco sobre a origem do homem nas Américas, destacando a miscigenação e a evolução humana. Antes de iniciar as perguntas, eu gostaria de citar Sérgio Danilo Junho Pena, em seu livro Igualmente Diferente, onde ele diz, Vivemos numa época de conflitos envolvendo diferentes culturas e grupos religiosos e exacerbação de ódio étnico e racismo. A genética molecular e evolucionária humana nos dá sublírios para lidar com a hipocrisia. Precisamos esquecer as diferenças superficiais de cor e de aparência física entre os grupos continentais e enxergar, por trás da enorme diversidade, uma espécie humana única, presente na Terra a poucos momentos da escala evolucionária. Uma única família, composta de indivíduos igualmente diferentes. E acrescento, termos igualmente diferentes reafirma a necessidade da constante conversão da dívida social que nós temos com os diferentes pobres, principalmente os negros e os indígenas. Vamos a ver. Quando o Cristóvão Colômbio chegou às Américas, havia aqui cerca de 50 milhões de habitantes. Havia uma enorme variabilidade cultural. Havia civilizações muito avançadas, como as dos Intas, Aspectas e Maia, habitando elaboradas cidades e também povos vivendo primitivamente em cavernas, como os coelhinhos. Entre esses extremos estavam os esquimós, os nadiris, o sudeste americano, os ameríndios das planícies norte-americanas e os ameríndios sul-americanos das florestas e do sol. Dados genéticos sugerem que todos esses nativos americanos eram descendentes de uma única migração dos siberianos que vieram através do estreito de Bering, entre 15 e 30 mil anos, segundo dados mais recentes. Calculo-se que dentro de todo o povoamento das Américas foi provavelmente feito por menos de 500 pessoas que se multiplicaram em 50 milhões. Dito isso, o fato da humanidade ter passado por importantes gargalos populacionais e ter sido palco de repetidos efeitos fundadores certamente tornou vulnerável às sequelas da deriva genética. Por que, então, observamos uma enorme variabilidade genética concentrada dentro das próprias populações e não entre diferentes populações ou entre continentes? Então, essa grande variabilidade genética que é vista dentro das populações e não entre as populações, primeiramente, é tudo nessa origem comum, né, dos fundadores, das populações. A partir do momento que uma população atendada, no decorrer do tempo evolutivo, ela passa por diferentes processos que podem alterar a sua variabilidade. As mutações, por exemplo, elas surgem aleatoriamente e podem ser fixadas, dependendo das pressões seletivas que essas populações vêm sofrendo no tempo evolutivo. Tem também o efeito do fluxo gênero, que com a globalização e as quebras de barrigas geográficas, tornou-se muito mais frequente e presente entre as populações e até mesmo a própria planta genética, onde as frequências alérgicas, elas podem variar de uma geração para a outra, simplesmente, devido ao acaso, diante dos indivíduos que acabaram e deixam descendentes. Esses fatores, a migração, a quebra do fluxo gênero, a quebra, né, das barreiras geográficas e a própria deriva, elas ocorrem em conjunto, ou isoladamente, em diferentes estados, em diferentes populações. E isso nos dá essa limita variabilidade interpopulacional que a gente encontra nas populações humanas. Obrigada, Tia. O professor Carvalho Sosa, em sua obra Gens, Pobre de Línguas, um livro de 1996, estudando grupos sanguíneos humanos, ele já observou isso, né, que mesmo sendo o próprio pelo nosso grupo sanguíneos, né, as grandes diferenças estavam dentro dos próprios grupos étnicos, sendo uma variação de 85% e entre populações, entre 10 a 15%. Então, com isso, ele levou aquele conceito, né, de que não existem raças humanas, né, e a gente pode tratar as populações, os grupos humanos como populações, porque essa maior diversidade, como todos os aspectos mitravaltivos que o Juliana já citou, ela se encontra dentro das populações. No Brasil, nós somos produtos da intensa mistura de três raízes ancestrais, a ameríndia, europeia e africana. Como explicar de maneira evolutiva que no aspecto individual é praticamente impossível inferir a ancestralidade de um brasileiro a partir de sua cor? Os estudos do retrato molecular do corpo brasileiro vêm há mais de uma década mostrando como a cor da pele não é um bom indicativo de ancestralidade genômica para a população brasileira. Isso porque o código genético que determina a cor da pele é uma pequena porção do genômico. Como você mesma perguntou, a população brasileira, ela tem sua base de formação, a continuação indústria, europeia e africana. Logo no início da colonização, isso é um tratamento esforçado, europeus e indígenas, e com a entrada dos africanos, que foram trazados, essa reprodução, essa troca se estendeu também para a população africana e com a abolição da equatura no Brasil. Isso é um novo processo no qual estrava-se o brancamento da população brasileira, que aumentou ainda mais essa miscinação entre os povos que aqui viviam Isso tudo culminou em um padrão genômico já muito bem estabelecido, que é uma herança de cromossomo europeu e uma herança mitocondrial africana e ou ameríndia. Com tudo isso e o tempo, tudo vira uma mistura fenotípica, que não pode refletir por todo o genoma de um indivíduo. Esses dados dos estudos genômicos, que são importantes para auxiliar na construção da história do outro país, questões médicas, farmacológicas, é pelo menos um reconhecimento individual da sexualidade. Mas, se tem uma pergunta, né? O quanto que a sexualidade genômica é importante em um país como o Brasil, onde o racismo é tão diferente do racismo em outros países, o racismo aqui vem pela boa matéria. Então, assim, o quanto que a sexualidade acadêmica é tão importante no combate, nessa luta contra o racismo aqui no Brasil? Eu acho que a gente tem que ser cauteloso ao comunicar e interpretar esses dados dos estudos genômicos. A genética de população, ela deve, sim, conversar com o campo social, buscando sempre minimizar as possíveis intervenções erradas desses dados, auxilando na luta contra o racismo que aqui é tão presente. A importância do ponto de vista biológico, cultural, e do ponto de vista dessa antropologia biológica, né? Muitas dessas variações internas genômicas, elas são importantes até no estudo e na interpretação das doenças também, né? Então, ela tem essa base, mas não no sentido de cotas e nem menos ainda, para intensificar essas questões raciais. A próxima pergunta é sobre a anemia falsoforma, que é uma doença hereditária, né? Associada com a destruição excessiva das chamas vermelhas do sangue, que tem sido tradicionalmente percebida como uma enfermidade de negro, uma doença racial. No entanto, a anemia falsoforma não é uma doença de negro, nem tampouco uma doença africana, mas sim uma doença eminentemente geográfica. Como a gente pode explicar que essa enfermidade é, na verdade, o produto de uma estratégia evolucionária humana para lidar com a malária causada pelo plasmo agensal citário. Sim, realmente. A anemia falsoforma não é uma doença de negros. É uma estratégia evolutiva, no entanto das pressões seletivas, para a qual as populações foram e estão sendo expostas. A hipótese mais comum entre os geneticistas para o desenvolvimento do traço da anemia falsoforma seria de que se trata um evento de seleção natural em seres humanos, onde a foca heterocidota oferece uma proteção parcial à malária. No caso, a anemia falsoforma pode ser mais encontrada, principalmente nas populações provenientes onde a malária apresenta um padrão endêmico, como a África Central, a África Ocidental, a região mediterrânea, a Península África. E importadores de anemia falsoforma apresentam uma incidência reduzida da malária quando comparada com os indivíduos com órgãos vermelhos normais. O mecanismo molecular que justifica esse período de proteção é mediado por enzima, que reduz o monóxido de carbono, que protege que a malária cerebral atinja o indivíduo. Esse gás evolutivo impede que o parasílico plasmódico cause a reação que leva à morte do hospedeiro. Então, assim, trata-se realmente de uma estratégia evolutiva de proteção, né? Onde o fórum heterosbota da anemia falsoforma protege o indivíduo das reações exacerbadas causadas por uma malária. É um dos exemplos mais clássicos que a gente vê desde o ensino médio, né? Que fala de seleção natural a favor da heterosbota, né? Aquela seleção estabilizadora, né? Então, os indivíduos normais para a anemia falsoforma, eles seriam mais susceptíveis à malária. Os indivíduos que têm a mutação, o homozygoto para a mutação, eles seriam susceptíveis à anemia falsoforma. Então, esse alelo que confere essa vantagem, no caso, ele acaba se mantendo nem heterosbota nas populações onde você tem essa pressão seletiva, ou esse ambiente, né? Que tem a malária. É bem interessante em termos de exemplos dentro do genouro humano. Bom, voltando ao contexto, a América do Sul já era povoada em cerca de 12 mil anos antes da chegada dos primeiros colonizadores europeus. Sendo que a população ameríndia nesse período, no território brasileiro, era estimada em 2,5 milhões de pessoas. Na época do que a gente conhece como o descobrimento, aproximadamente 500 mil portugueses desembarcaram nessas terras e o contato entre essas civilizações envolveu, para além dos principais interesses da coroa, a disseminação direta ou indireta de doenças pelos colonos e os cruzamentos entre portugueses e ameríndios, como o Ju já havia falado. Dito isso, eu vou deixar espaço para a Sandra falar sobre a diversidade genética dos pataxófos do sul da Bahia. Pois é, Isa, como você fez essa introdução, as populações pataxófos do extremo sul da Bahia, até o século XVIII, por volta de 1700, não tinham contato com esse colonizador europeu que chegou até a região de Porto Seguiro. Eram populações que adentravam mais as regiões das matas e do Rio, do Rio Pardo, e até o Rio Doce e Norte de Minas, que a gente tem os pataxófos no Rio. Mas, nessa época, o etnógrafo alemão, o maxiliano Witt, ele já descreve e tem as primeiras fotos desses coros. Então, até o século XIX, essas populações, mais ou menos, elas ficaram isoladas, em matas, mas, posteriormente, essa miscigenação acabou acontecendo. E, principalmente, já no início do século XX, quando os primeiros plantadores de cacau na região sul da Bahia, eles espalham roupas contaminadas por lepra e varíola, o que levou aos terrinhos de um grande grupo dessas populações. E, por isso, o governador da província da Bahia, na época, já em 1861, ele determina que todos os grupos indígenas se agrupam em um determinado local. Então, todos os grupos remanescentes se agrupam. Então, a gente não tinha só uma miscigenação de não-índios com índios, mas dentro dos próprios grupos indígenas. Prevaleceu o etnógrafo papachó, porque era só a maioria. E, hoje, eu estudei essas populações de 2005, usando marcadores genéticos, fazendo entrevistas, usando marcadores genéticos. E o que a gente viu, né, pelos dados genéticos? Estudando o cromossomo Y, a gente tinha aldeias que, praticamente, o Y era europeu, na sua maior proporção. Marcadores de STRs mostrou a contribuição indígena maior das populações. E, posteriormente, um colega meu, estudando do Minha Micocondrial, as mesmas populações que tinham um quantitativo maior de herança genética europeia, com o cromossomo Y, 100% das mitocondrias desses indivíduos que foram analisados eram de contribuição ameríndia. Então, ver que diferentes regiões do genoma podem nos dar uma história de miscigenação. Então, quanto maior o número de ossos genéticos a gente conseguir estudar, e o maior número de indivíduos dessas populações que sejam não aparentados, a gente vai ter, talvez, uma real reconstrução histórica dessas populações atuais. Então, o estudo com os pataxói, ele acabou sendo importante. É uma população que nunca chamou atenção, por conta de já se considerar, por hipótese, que eram, que são grupos indígenas já miscigenados. Então, e como se busca no Brasil estudar os grupos mais isolados, para ver essa diversidade genética original, eles nos trouxeram essa grande missão em termos da sua reconstrução histórica, em termos de estudar, utilizando os novos instrumentos. Fica claro que esse contexto genético por trás da ancestralidade fornece subsídio para a gente não só esclarecer dúvidas científicas, como também reparar entre os sociais, que acabaram sendo enraizados ao longo da construção da sociedade que a gente tem hoje. Sim, com certeza. Em termos do erro social, a gente hoje tem, já tem esse legado em termos das nossas populações, seja indígenas, seja um quilombola. E hoje a gente tem que olhar mais a ter diferenciado esse cuidado, porque nós estamos nessa pandemia, e acaba que essas populações são populações mais emergentes e mais suscetíveis à questão da pandemia. Eu vi ontem até entrei no site e vi que tem dados que são bastante preocupantes. São 23 mil, quase 24 mil confirmados, dados confirmados, e se testaram para a Covid, 658 mortes e 148 povos afetados. Isso é do próprio grupo Articulação de Povos Indígenas do Brasil, não é a fonte. Então, a gente, nesse momento atual do assinamento, a gente tem que estar preocupada com essas populações, e que a gente puder ter uma resistência e falar com o nosso dever, eu acho que, enquanto pessoa, enquanto instituição. Sim, com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço, Risa.